Olá, hoje é celebrado o Dia Internacional de Combate à Corrupção e nós voltamos a acompanhar as comemorações promovidas pela Controladoria Geral da União aqui em Brasília. Agora serão entregues os prêmios do terceiro concurso de boas práticas da CGU. Com a palavra o excelentíssimo senhor ministro das comunicações, André Peixoto Figueiredo Lima. Muito bom dia a cada um e a cada um aqui presentes. Quero saudar o ministro-chefe da CGU, Valdir Simão, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o Cláudio Puti, secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência Social. E, mais uma vez, enaltecer essa iniciativa, e digo isso até porque estávamos em um evento antes na EBC, que estava sendo transmitido ao vivo aqui a fala do ministro Valdir Simão, em relação às ações que a CGU está fazendo e, nesse Dia Internacional de Combate à Corrupção, é extremamente indispensável que todos nós possamos nos mobilizar contra esse grande mal que assola não apenas o Brasil, mas quase todo o planeta. E dizer que premiar boas práticas, com certeza, leva a termos exemplos de redução desses indicadores, que, por mais que nós possamos ter instrumentos de, digamos assim, de departamentos de compliance, que nós possamos realmente promover a integridade nos ministérios, nas estatais, nós temos sempre, infelizmente, constatado que desvios de conduta precisam ser rigidamente punidos, e, consequentemente, nós possamos fazer com que a administração pública tenha sempre o reconhecimento das boas práticas. Então, o Ministério das Comunicações se sente muito honrado, claro, de receber o reconhecimento em um dos programas do nosso ministério em relação à transparência, que são os programas relacionados aos pontos de inclusão digital, telecentros, cidades digitais, as antenas de GESAC, que são justamente instrumentos que propiciam aos cidadãos e cidadãs brasileiras, dos locais mais remotos, que verdadeiramente possam ter o acesso à banda larga, que possam ter o acesso a uma verdadeira universalização, que antes as nossas metas eram universalizar a telefonia fixa, e hoje as nossas metas são universalizar a banda larga. Então, nada mais justo que nós possamos ter sempre esses programas à disposição para que a população acompanhe como está sendo implantado, como está sendo... quais são os critérios que são adotados para que municípios recebam, e nós temos sempre adotado o critério da chamada pública, para que nós, cada vez mais, possamos contribuir para o Brasil, que todos nós sonhamos e lutamos para construir. Certo? Então, mais uma vez, ministro Waldir Simão, a todos que fazem a CGU, nós aqui, em nome do Ministério das Comunicações, queremos, primeiramente, lógico, agradecer essa honrosa premiação que nós estamos recebendo e dizer que queremos ser parceiros e, cada vez mais, poder levar dentro do Ministério e dentro das nossas coligadas, e aqui quero saudar também a doutora Célia aqui, que aqui representa os Correios, e que nós temos dentro da administração direta do Ministério e também das nossas coligadas, no caso, os Correios, a Telebrás e a agência reguladora, que é a Anatel, nós possamos realmente valorizar boas práticas de integridade, de transparência e, consequentemente, de combate a eventuais desvios de conduta. Então, parabéns, ministro, e muito obrigado pelo reconhecimento. Nesse momento, por uma questão de agenda, nós faremos a entrega da premiação para a prática Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério das Comunicações. Convidamos o excelentíssimo ministro-chefe da Controleira-Geral da União, Waldir Moisés Simão, para fazer a entrega. Nesse momento, recebe o excelentíssimo senhor ministro da Comunicação, André Peixoto Figueiredo das Mãos. O excelentíssimo ministro-chefe da Controleira-Geral da União, Waldir Moisés Simão. Para uma palavra de saudação, convidamos o excelentíssimo senhor secretário-executivo do Ministério do Trabalho e da Previdência, senhor Cláudio Alberto Castelo Pucci, neste momento, representando o ministro Miguel Rosseto. Bom dia a todos e a todas. Honrado pelo convite e lisonjeado pela premiação, gostaria de saudar o ministro da CGU, o querido Waldir Simão, saudar o nosso ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e o nosso ministro das Comunicações, André Figueiredo, com a saudação especial ao Nilton Lima, com quem tive a honra de ameditância no Parlamento, e a presidenta do INSS, a Edizete Berquiol. O ministro Miguel Rosseto, estava programado a participar dessa cerimônia, e para nós tem um significado importante, mas foi convocado pela presidenta para representá-la no Rio de Janeiro em um evento há pouco, e convocou para representar o ministério nesta solenidade. O Ministério do Trabalho e Previdência Social, nesse novo desafio de fusão de dois ministérios, foi contemplado, foi premiado em duas categorias aqui. Tanto o Núcleo de Gestão Estratégica da Previdência, foi contemplado com o prêmio, Programa de Gestão de Riscos, de Riscos Operacionais, Riscos de Toda Espécie, numa das categorias, assim como o INSS, em programas de seleção de servidores, critérios de programas de seleção de servidores. Nós reputamos este dia, como Dia Nacional de Combate à Corrupção, Dia Internacional de Combate à Corrupção, aqui celebrado pela premiação, como dia importante, particularmente, que não obstante toda a turbulência desses dias da política, dias muito animados, por assim dizer, nós, nos últimos anos, sem dúvida alguma, avançamos no combate à corrupção, e particularmente no fortalecimento de instituições de controle e de correção. Sem esse fortalecimento, nós não estaríamos vivendo os processos de investigação, de apuração e de punição que hoje vivenciamos. a própria criação da CGU, a autonomia da Polícia Federal, o aumento do seu, a duplicação do seu orçamento, e, obviamente, a escolha do Procurador-Geral da República, sempre obedecendo o mais votado da lista triplice. Eu considero esses indicadores, combinados com outros, como importantes indicadores de avanço no combate à corrupção. Um dos projetos aqui premiados, que é ainda do projeto do Ministério da Previdência, ele refere-se à gestão de riscos. Foi um projeto que se iniciou com a criação de grupos de trabalho, em 2013. Esse projeto, a partir da observação de experiências internacionais e da observação das normativas ISO 31.000 e 31.010, e, obviamente, as normativas do Ministério do Planejamento, permitiu que, no interior do Ministério da Previdência, criássemos uma metodologia própria de gestão de riscos, e essa metodologia própria, hoje, aplicada a todos os processos contratuais do Ministério. Então, já temos uma oportunidade nova no interior da casa, que, na fusão de ministérios, conseguiram replicar isso, fazer um benchmark interno. Eu queria parabenizar e saudar todos os servidores que participaram desse processo. Em primeiro lugar, a Nisir, Maria Gomes Chaves, o Célio Vasconcelos, Elisa e Elisa José de Carvalho, filho, a Célia Mari da Silva Torre, Renata Geral da Paixão, Joana Gonzaga Ronque Reis, o André do Espírito Santo, Diego Araújo de Castro, Maria Luísa Menezes da Silva e os demais representantes do Ministério, da Dataprev, do INSS e da Previc, que participaram deste projeto. E, obviamente, em nome da Edizete Berquiol, parabenizo todos os técnicos do INSS que foram ganhadores do prêmio que o INSS receberá aqui. Eu queria, mais uma vez, agradecer à CGU, dizer que eventos como esse são muito importantes, como sinalização. eu particularmente conheço os outros dois projetos na categoria em que o Ministério da Previdência, quando existente, recebeu. Em primeiro lugar, no que se refere às obras, de monitoramento de obras, de execução de obras físicas do MEC, que eu, como parlamentar, tive a oportunidade de acompanhar do outro lado. E, ao mesmo tempo, no Ministério do Planejamento, saber que o processo de emissão de passagem via SDP realmente funciona, porque eu mesmo ou utilizei diversas vezes. portanto, encantado por estar aqui, muito obrigado pelo convite. Nesse momento, com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro da Educação, Aluís Mercadente. Bom dia a todos, a todas. Gostaria, inicialmente, de saudar o ministro Valdir Simão, servidor de carreira, com muitos serviços prestados à República. Em nome dele, parabenizar toda a equipe da CGU. Saudar Cláudio Potti, secretário executivo do Ministério do Trabalho, igualmente o homem público, com muitas funções já exercidas. Saudar Nilton Lima Neto, ex-reitor, ex-prefeito, hoje presidente da IBSER. Saudar Amarillo Vieira de Macedo Neto, presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um hospital de referência entre os nossos hospitais universitários. Saudar Caio Divan Alencar, presidente da FNDE, que tem a função muito importante de suprir as demandas de todas as 210 mil escolas brasileiras, 50 milhões de estudantes, 2 milhões de professores. Queria saudar o Manuel Marciap, que é o nosso assessor especial de controle interno do Ministério da Educação. Saudar os premiados, senhoras e senhores e todos vocês que aqui estão. Hoje é verdadeiramente, acho que o único dia que todos os gestores gostam de vir na CGU, porque os demais dias do ano não é propriamente o melhor programa. Mas eu tenho uma visão que é indispensável a parceria do gestor com os órgãos de controle. É um equívoco aqueles que veem o trabalho dos órgãos de controle, da CGU, do TCU, do Ministério Público, mas especialmente da CGU, como uma dificuldade. Ao contrário, os auditores da CGU enxergam o que muitas vezes o gestor não enxergou. Sobretudo, quando há uma concepção de trabalho que ajuda a estimular as boas práticas, a prevenção, a mudança sistêmica, nós avançamos. Não é só a manchete, às vezes, fácil, do problema que ocorreu. Esse é o caminho mais simples da controladoria. O trabalho mais relevante é aquele que identifica esses problemas, mas, sobretudo, propõe políticas públicas que ajudem a melhorar as práticas e hoje é um dia de celebração das boas práticas. Então, quando eu vejo uma auditoria da CGU apontando um problema no MEC, em geral, a minha primeira atitude é concordar com o que está sendo identificado. E pode ser que algumas eu achei que não estão no foco, mas, em geral, é um trabalho muito bem feito, aponta problemas que precisam ser equacionados com transparência, com determinação, com rapidez. Então, é muito bom estar aqui hoje e, principalmente, contar com essa segurança permanente, como se fossem, assim, anjos da guarda que estão defendendo o interesse público, os recursos públicos, permanentemente, com uma dedicação exclusiva. Eu me lembro, o Bessa, um dia foi, quando eu cheguei no MEC, ele estava lá, eu falei, eu quero que você abra todas as gavetas, vende em todas as portas e tudo o que você achar e tudo o que eu identificar que possa ter algum problema, nós temos que ter muito rigorosos nos antecipar. E não é diferente com o Manuel. E se eu queria fazer uma recomendação, é essa. Porque se a atitude do órgão é essa, você pode ter certeza que nós vamos escolher boas práticas. Eu acho que o MEC é, em geral, o Ministério exemplar do ponto de vista da gestão. Que modernizou muito, que tem um padrão de gestores muito dedicados, talvez pela própria natureza da atividade. E hoje a gente recebe três prêmios. O primeiro prêmio é uma inovação tecnológica de um sistema difícil, que é monitorar a obra. Porque vocês imaginem, nós temos obras e parcerias com todas as escolas do Brasil, são 210 mil. Em todos os municípios do Brasil. Só nas universidades federais, quando eu cheguei lá, nós tínhamos 3 mil obras em andamento. Então, gestão de obra não é uma tarefa fácil e nós temos muitas dificuldades no Brasil. Nós criamos um sistema totalmente eletrônico, não tem papel, toda a prestação de contas é eletrônica. Bom, até aí, todos podem ir. O avanço é que o gestor tem que prestar conta com periodicidade. Se ele não prestou, ele recebe um SMS, Secretário da Educação, 10 horas da manhã, depois a gente faz às 9 horas da manhã, às 8 horas da manhã, às 7 horas da manhã, e todo dia ele vai receber no recado e passa para o prefeito. Então, nós temos um sistema de controle que funciona. Na prestação de contas, tem que ter fotografia das obras. E vocês vejam, eu não sei se foi o equívoco, mas eu acho que foi uma tentativa de fraude, até aí, com um sistema como esse, nós quase tivemos um problema. Porque nós tínhamos uma cidade que tinha mais de uma creche sendo construída e eles são obrigados a colocar fotos de várias perspectivas para a gente ver a evolução das obras que diminui, inclusive, a necessidade de inspeção em loco. E aí, numa dessas fotos, eram duas creches diferentes e mandou a foto da outra creche no andamento da obra e tinha o mesmo cachorro em dois lugares da cidade, impossível de estar o mesmo cachorro. Então, só a CGU para enxergar o cachorro. E nós conseguimos pegar o cachorro e depois apurar, etc e tal. Então, é um sistema muito eficiente que eu acho que deveriam, quem não conhece, deveria conhecer, levar para o seu ministério, porque é um salto de qualidade espetacular. Nós estamos ganhando um prêmio também pelo EBSER. E não foi fácil construir uma empresa 100% pública, 100% SUS. Nós enfrentamos dois tipos de dificuldade. Primeiro, o corporativismo, que é muito presente no Estado brasileiro e, às vezes, prejudica a natureza das atividades, como se o interesse da corporação estivesse acima do interesse público. Nós temos que mudar essa visão, todos nós, permanentemente, lá no MECA, a gente tem uma plaquinha que é o seguinte, antes de decidir, pense no estudante. A escola não existe por causa do professor, do servidor, por causa do salário, das coisas. Não, existe para dar aula, para ensinar. O objetivo é o servidor. E na EBSER, quando nós entramos, nós criamos um mecanismo, um procedimento de pregão eletrônico. Nosso primeiro pregão eletrônico de um bilhão e meio de reais, nós economizamos 540 milhões de reais. Você lembra, Bessa? 540 milhões de reais. 34% de redução de custo. E mesmo hoje, ainda tem uma redução em torno de 20% de custo. Outro dia, a CGU apontou problemas em quatro pregões, bem limitados, mas apontou indício de irregularidade, 2010 e 2011. E eu, particularmente, estou convencido que existiram. Na hora, eu liguei para o Waldir, parabenizei o trabalho, estamos colocando na comissão de extinicância e vamos para cima, porque era uma coisa pequena, mas tem indício de irregularidade e vai ter que ser investigado. agora, os pregões da IBC, quando você junta hoje 33 hospitais, faz uma compra coletiva, transparência, e ainda assim, também há várias recomendações do rigor para a gente observar os pregões eletrônicos, mas é um grande instrumento de modernização. O ganho é da ordem de 20% da IBC. Então, a IBC, e não é só isso, a IBC é a educação, é a formação de médicos, de profissionais da saúde, de pesquisa, quer dizer, um grande centro de excelência que nós estamos construindo nos nossos hospitais universitários. Então, a gente fica muito contente de receber também esse prêmio das boas práticas da IBC. E o outro é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é, de fato, um hospital muito moderno na gestão, na concepção, na informatização, na eficiência, na qualidade do serviço, que inspira o conjunto da rede, exatamente quando você constrói uma rede, você pode generalizar essas boas práticas. Por último, eu quero terminar, parabenizar por esse portal que a CGU lançou, mostrando todas as providências do Estado brasileiro, mais do que do governo, do governo e do Estado brasileiro, de combate permanente, implacável à corrupção. Às vezes, é desagradável, não é fácil as notícias que a gente recebe, mas esse é o caminho de nós termos um país melhor, uma república mais transparente, mais eficiente, que aplique melhor os recursos públicos. Então, parabéns, Valdir, a todos que fazem a CGU, e no nosso caso, a todos que fazem o MEC, a EBSER, o Hospital de Clínicas, que estão hoje recebendo um prêmio que eu acho que é muito merecido pela qualidade da gestão que tantos se esforçam por entregar. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro-chefe da Controleira-Geral da União, Valdir Moisés Simão. Obrigado, bom dia, mais uma vez, para aqueles que chegaram para esse segundo evento. Como foi falado, hoje se celebra no mundo inteiro o enfrentamento da corrupção. É a data em que o Brasil assinou, junto com 99 países, a Convenção da ONU, assumindo o compromisso de um combate implacável a esse mal que aflige em vários países do mundo. Isso não é exclusividade do Brasil. E é claro que esse enfrentamento tem que ser feito de uma forma coordenada, com estratégia, com mecanismos eficientes. E o Estado brasileiro tem se aparelhado e tem se instrumentalizado, fortalecendo suas instituições, garantindo novas formas de investigação, aprimoramento da legislação. E esse portal a que se referiu o ministro Mercadante, todos juntos contra a corrupção, procura dar ao cidadão a possibilidade de acompanhar o que o governo vem fazendo e o que é de nossa responsabilidade. E poder também, não só cobrar os resultados, mas oferecer as denúncias daquilo que ele identifica no seu município em relação à prática de atos de corrupção. Esse é um dia muito importante. Como disse aqui o ministro Mercadante, a Sergio morde, mas também assopra. Então, hoje a gente está assoprando. Mas eu queria compartilhar com vocês uma percepção que a gente tem no âmbito da controladoria e foi objeto de reflexão durante todo o ano, junto ao nosso time, tudo sobre o nosso papel. A controladoria tem um trabalho em quatro dimensões muito importantes. A prevenção da corrupção, o estímulo à transparência, a questão da lei de acesso à informação, a ouvidoria geral, a correição e também o controle interno, e que na verdade não é o controle interno, é a auditoria geral da União. São atividades, são dimensões de um mesmo aspecto de controle que não é um controle que seja voltado para si mesmo. Não é um fim em si mesmo. Ele tem um objetivo muito maior. E essas são atividades que são feitas já no modelo, que é talvez o único no mundo, que são integradas e desde 2003, a Sergio vem atuando com esse formato. E aqui eu queria pedir licença a todos, agradecer também a presença do PUTI e do ministro Mercadante, do ministro André Figueiredo, mas fazer um reconhecimento público ao apoio que a gente recebeu do ministro Mercadante, em especial quando ele estava na Casa Civil, não só para o fortalecimento contínuo da CGU, mas que a CGU continuasse mantendo esse modelo, esse formato. Eu tenho convicção que o papel do ministro Mercadante foi decisivo para isso. Muito obrigado, ministro. Como disse, o controle não é uma... Ele não tem um objetivo voltado para si mesmo. O controle e gestão são duas fases da mesma moeda. E o controle não começa na CGU. O controle começa nos órgãos, também não termina na CGU. O papel nosso como órgão, como controladoria da União e órgão de auditoria interna do Poder Executivo Federal é definir qual é a doutrina de controle mais adequada, disseminar essa doutrina e testar a sua efetividade, atuando sempre para que os órgãos tenham instrumentos robustos de proteção, que garantam não só os resultados, mas também o cumprimento das regras. sempre com um olhar muito claro e isso está presente no nosso planejamento estratégico. Minha cara é a Nissi, do Ministério da Previdência, que é adepto com quem aprendi muito nisso. Nós definimos, ministro Mercadante, dois objetivos num planejamento que nós publicamos na segunda-feira. O primeiro é que nós temos... O objeto nosso do controle é garantir qualidade nas políticas públicas. É isso que a gente precisa. Saúde para quem respirou. E foi preciso o teu espírito. É isso, gente. A gente tem que refletir sobre isso. O papel do controle é garantir qualidade na entrega das políticas públicas. Políticas que transformem a vida das pessoas. Mas não é só isso. O segundo objetivo a que eu quero me referir é que nós precisamos fomentar a inovação. O controle não pode inibir a inovação. Ele não pode ter um foco nas pessoas que não permitam o gestor adotar práticas novas de fazer melhor aquilo que fazem. E mais, ele não pode ampliar a burocracia. Ao contrário, ele tem que estimular a redução de burocracia que penaliza o cidadão, penaliza as empresas. Então, é com esse olhar que nós estamos construindo, no processo liderado pelo secretário Bessa, uma nova doutrina de controle interno da Controladoria Geral da União. Essa nova doutrina vai estar em consulta pública a partir da semana que vem, não é isso? para a participação de todos vocês. Porque o que a CGU faz, na verdade, é estimular a adoção de mecanismos para a proteção, não só das organizações, mas também do próprio gestor. Olhando para frente, menos para o retrovisor, a nossa relação vai ser muito melhor. E é nisso que nós estamos apostando. Ao mesmo tempo, essa entrega de prêmios, ela dialoga diretamente com essa intenção de fomentar a inovação. Nós precisamos diariamente fazer diferente aquilo que a gente faz e fazer melhor, com menos custos, com menos dinheiro. E tendo melhores resultados. Nós só conseguiremos fazer isso garantindo que... Eu comentava isso outro dia, quem assume risco de fazer coisa nova é o Estado. Quem assume risco é o Estado. Nós precisamos investir em inovação e que pese a gente sempre vai fracassar eventualmente em algum outro projeto. Mas é com a inovação que nós vamos transformar a nossa sociedade, com a inovação que nós vamos transformar a administração pública em uma administração 100% íntegra, participativa, transparente, eficiente e eficaz. Essa é a nossa visão de futuro da CGU. É com esse propósito que nós estamos nos posicionando e esperamos que no próximo ano mais oportunidades de entrega de prêmios de inovação na gestão pública possam ser feitos. Um reconhecimento a cada um de vocês que diariamente tem o compromisso de fazer as entregas que são compromissos do governo junto aos cidadãos brasileiros. Então, obrigado pela presença de todos. Parabéns aos premiados e que possamos juntos construir essa nova administração pública, esse novo Brasil que todos almejamos. Muito obrigado. Iniciamos neste momento a premiação com a entrega dos prêmios da categoria Fortalecimento dos Controles Internos. Para poder fazer a entrega do prêmio, convidamos o Excelentíssimo Senhor Ministro Chefe da Controle Geral da União, Aldir Moisés Simão. O prêmio é entregue para a prática Monitoramento de Obras de Educação Básica no Ministério da Educação. Convidamos para receber o prêmio o Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, Aluísio Mercadante. A prática Monitoramento de Obras da Educação Básica do Ministério da Educação tem por base um sistema informatizado que oferece funcionalidades de suporte para o controle das diferentes etapas de realização de uma obra de fácil operação. O sistema é inovador ao permitir a órgãos federais, estados e municípios um amplo controle das obras da educação básica e agir como condição para a liberação dos recursos estarem os dados e informações referentes à execução atualizados no sistema. Convidamos o Ministro da Educação, Aluísio Mercadante, por gentileza, para a prática fazer a entrega, para a prática mensuração da maturidade do ambiente de governança da gestão pública da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Convidamos para receber o prêmio o presidente da EBSER, Newton Lima. A prática mensuração da maturidade do ambiente de governança na gestão pública procura aplicar padrões técnicos da iniciativa privada nos hospitais de ensino federais, visando a fortalecer a gestão. A prática está na primeira etapa, diagnóstico da gestão, na qual se avalia a gestão dos hospitais em relação ao padrão considerado desejável a uma boa administração. E a segunda etapa, avaliação da gestão, ainda por iniciar, compreende a verificação em loco das mudanças na gestão decorrentes do diagnóstico realizado na primeira etapa. para a entrega para a prática transparência ativa fortalecendo a imagem e a credibilidade de um hospital público. Convidamos para receber o prêmio o presidente do hospital de clínicas de Porto Alegre, Amarilio Vieira de Macias do Neto. A prática premiada consiste na adoção de estratégia de transparência ativa em relação à obra de ampliação do hospital de clínicas de Porto Alegre, disponibilizando de forma sistemática para todos os públicos da instituição informações sobre o projeto da obra, objetos, benefícios, impactos ambientais e transtornos temporários causados. Para a prática compra direta, o novo modelo de aquisição de passagens aéreas na administração pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, convidamos para receber o prêmio o senhor diretor adjunto da Central de Compras e Contratações, Valnei Batista Alves. A prática compra direta é um novo modelo de aquisição de passagens aéreas na administração pública federal, representou uma nova interpretação do modelo jurídico de aquisição de passagens aéreas em nome do governo federal, ao excluir a intermediação de agências de viagens do processo de compra de passagens aéreas. de avanças. Ok, agora. Ok, já foi. A próxima. Obrigado. 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 A prática de desenvolvimento e utilização no painel de auditoria contínua das agências pela auditoria interna do Banco do Brasil permite o monitoramento comparativo do risco operacional em agências da rede Banco do Brasil, por meio de indicadores capazes de sinalizar comportamentos sugestivos de anomalias. Para tanto, utiliza o somatório dos desvios observados em cada um dos indicadores utilizados, o que possibilita a classificação das agências em escala cromática, verde, amarelo, laranja ou vermelha, indicando o nível de desvio do comportamento de cada unidade em relação às demais agências do seu agrupamento e, consequentemente, a atuação da auditoria. Obrigado. Passamos agora para a premiação da categoria Promoção de Transparência Ativa e Passiva. Para fazer a entrega dos prêmios, convidamos a excelentíssima senhora secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção, da CGU, Patrícia Aldir. Para a entrega do prêmio da prática Pesquisa Pública de Processos Administrativos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Comendamos para receber o prêmio do presidente Vinícius Marques de Carvalho. A Pesquisa Pública de Processos Administrativos consiste em um módulo criado pelo CAD dentro da estrutura do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. O módulo permite o acesso às informações de forma eletrônica sem a necessidade de requisição específica de vistas, bastando a realização da consulta no sistema. Passamos agora à premiação da categoria Aprimoramento das Atividades de Ouvidoria. Para fazer a entrega dos prêmios, convidamos o ouvidor-geral da União, da CGU, Luiz Henrique Fanan. Para a entrega da prática, Hot Sight, carta de serviço ao cidadão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Comendamos para receber o prêmio, excelentíssimo senhor secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, Marcelo Cardona Rocha. Aliás, temos conosco a ouvidora do Ministério, Mônica Vasconcelos Ribeiro. Neste aula, representando o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, Marcelo Cardona Rocha. A prática premiada consiste em uma maneira inovadora de apresentar a carta de serviço ao cidadão, desenvolvida pelo MDS no formato de Hot Sight. O MDS, para você, reúne informações sobre as políticas sociais e os serviços prestados pelo Ministério, com a linguagem didática, é acessível e fácil navegação. A prática, o painel ouvidoria com a prática de gestão das reclamações na Caixa, da Caixa Econômica Federal. Convidamos para receber o prêmio, ouvidor da Caixa Econômica Federal, Maurílio Brás Santana Júnior. O painel ouvidoria é um endereço acessível via intranet para todos os empregados da Caixa, que dá transparência a todos os indicadores de reclamações recebidas sobre cada tema. Permite o cadastro por cada área de empresa, de propostas e ações corretivas para os problemas identificados e atualização do andamento de sua implementação. O painel provocou a mudança de cultura na entidade, bem como uma melhoria no fluxo das reclamações, com o maior índice de resolução no primeiro atendimento, realizado pelo SAC, e redução no número de reclamações à ouvidoria. Agora, para receber a prática Portal Brasileiro de Dados Abertos no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Convidamos para receber o prêmio Secretário de Logística e Tecnologia da Informação, Cristiano Rocha Reik. A prática Portal Brasileiro de Dados Abertos objetiva ser o ponto central para a busca, o acesso e o uso de dados abertos governamentais, prezando pela simplicidade e organização de modo que cada cidadão possa encontrar facilmente os dados e informações que procura. O seu desenvolvimento e aperfeiçoamento contaram com a participação de representantes da sociedade civil e de servidores públicos. Passamos agora à premiação da categoria Aprimoramento das Apurações Disciplinares e de Responsabilização de Entes Privados. Para fazer a entrega dos prêmios, convidamos o senhor Marcelo Pontes Viana. Para a prática Processo de Seleção Interna de Servidores para Atuarem em Corregedoria do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, convidamos para receber o prêmio o Corregedor-Geral do INSS, o senhor Silvio Gonçalves Seixas. Este modelo de processo de seleção de servidores para a área correcional baseia-se na análise de perfil de competências do profissional, incluindo a avaliação de conhecimentos específicos ligados à atuação disciplinar do INSS e a avaliação de aspectos comportamentais por meio de exame psicológico. O modelo permitiu que fosse identificado o universo de mais 38 mil servidores do INSS, aqueles que efetivamente possuem perfil para atuação em atividade de correição. Indo muito além do usual análise curricular, o tempo de serviço que geralmente predomina em seleções internas de órgãos públicos. convidamos para a prática capacitação em apuração direta de conduta funcional para receber o prêmio Controle e Disciplinar como ferramenta de gestão da empresa brasileira de Correios e Telegas. Convidamos para receber o prêmio a vice-presidente de gestão de pessoas, Célia Correia. A capacitação em apuração direta e conduta funcional foi realizada a partir de 2012 por meio da Universidade dos Correios, permitindo treinar gestores de todos os estados para serem multiplicadores locais no tema da apuração direta. Para a prática AA-S0601, Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, convidamos para receber o prêmio o diretor-presidente Manoel Barreto da Rocha Neto. A prática primeira consiste na elaboração de adoção de um novo normativo regendo o rito disciplinar na companhia. Um dos destaques, a nova norma disciplinar, foi a instituição da Câmara de Conciliação e Repritagem, como solução criativa para a racionalização de ocorrências de menor potencial ofensivo, que deverá ensejar a economia de recursos e a simplificação dos procedimentos após edição de regulamentação específica. Com a palavra. Obrigado. Bom, mais uma vez, esse é um reconhecimento da Controladoria Geral da União. por experiências que são inovadoras e que, o mais importante do reconhecimento, que elas possam ser replicadas, que elas possam ser conhecidas, circularem e que possam também estimular aos gestores públicos que hoje não foram premiados a adotarem práticas inovadoras que contribuem para a melhoria da gestão no Brasil. Vejam na CGU uma parceira para o fortalecimento institucional dos ministérios. das empresas estatais, das autarquias e fundações, das agências, em prol de uma administração pública mais eficaz e mais íntegra. É para isso que nós trabalhamos. Eu não tenho dúvidas de que o caminho a ser trilhado é um caminho de cooperação, de colaboração. sem abrir mão do nosso papel institucional, nós queremos estabelecer com vocês uma relação sempre bastante sincera, bastante transparente, cooperativa e que as mordidas, elas sejam sempre acompanhadas de um assopro que as torne menos indolores. Na verdade, olhar menos para as pessoas e mais para as organizações, esse é o nosso objetivo. E olhar mais para o parabris e menos para o retrovisor, o que vai contribuir que esse futuro que queremos possa ser trilhado e a estrada que nos leva a ele possa ser construída a quatro mãos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos e que tenhamos um final de ano excelente e que possamos continuar 2016 com todas as dificuldades que se apresentam ainda, na necessidade de um ajuste fiscal, na necessidade de aperfeiçoamento da nossa atuação, mas com a confiança que nós estamos no caminho certo e venceremos essa batalha. Muito obrigado, gente. A cerimônia está encerrada. Uma boa tarde a todos. Essa foi a cerimônia de premiação do terceiro concurso de boas práticas promovido pela Controladoria Geral da União. A iniciativa reconhece propostas do Poder Executivo que contribuem para a melhoria da gestão pública. Foram premiadas ações dos Ministérios das Comunicações, da Educação, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Trabalho e Previdência Social, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Banco do Brasil, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Caixa Econômica Federal, do INSS, dos Correios e da própria CGU. As iniciativas buscam fortalecer os controles internos, promover transparência e aprimorar apurações disciplinares. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.